Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O maior encontro mundial do agronegócio discute em São Paulo o futuro da agricultura. O presidente em exercício Michel Temer participa do evento. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola De Urte. Oi, Paola. Oi, Daniela. O presidente em exercício Michel Temer falou agora pela manhã na abertura oficial do evento Global Agribusiness Fórum 2016. Esse evento que acontece em São Paulo entre hoje e amanhã é promovido pela Sociedade Rural Brasileira. Como você disse, é o maior evento do agronegócio mundial. Ao lado do presidente em exercício participam do evento os ministros da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. O objetivo do evento é discutir temas relacionados ao agronegócio, como biotecnologia, segurança alimentar, gestão e comércio e imagem dos produtores. E participam do evento pesquisadores, cientistas, formuladores de políticas públicas relacionadas ao agronegócio, produtores e fornecedores de insumos da cadeia do agronegócio. Durante o evento, 46 associações associadas ao agronegócio entregaram um manifesto de apoio ao governo. O presidente em exercício Michel Temer destacou a importância desse apoio e ele falou também sobre a importância do apoio do Congresso para o governo. Ele citou especificamente o caso da DRU, a desvinculação das receitas da União, que foi aprovada na Câmara, deve ainda passar pelo Senado e que permite que o governo utilize livremente 30% da arrecadação com impostos e contribuições sociais. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o executivo e o legislativo. Porque no Estado democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado autoritário, não. Você ignora o legislativo, onde está a representação popular. No Estado democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que em pouquíssimo tempo, matérias que dormitavam há mais de 10, 11 meses, dou o exemplo da desvinculação das receitas orçamentárias. A Câmara dos Deputados, às duas e meia da manhã, não foi às oito horas da noite, não é, acabou aprovando em primeiro turno, com 344 votos, e até, Arnaldo, quando eu fui pegar a lista dos ausentes, eu disse interessante, porque muita gente meia-noite e tal, vai embora, não é? Mas, quando eu fui pegar a lista dos ausentes, eu verifiquei que, se presentes estivessem, nós teríamos 371 votos, o que significa uma maioria, Gilberto, extraordinária. Pois é, e o presidente Michel Temer retorna hoje à Brasília, e a expectativa é que ele receba, às 15 horas, o governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, aqui no Palácio do Planalto. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. Boa tarde para você. Desde domingo, todos os rótulos de alimentos devem deixar bem claro se o produto tem algum ingrediente que possa causar alergia. Todos os fabricantes têm de informar os 17 principais alimentos que causam reações alérgicas, como ovos, peixes, amendoim, soja e leite. O alerta deve ser feito quando o produto tiver um ingrediente, derivados dele, ou apenas traços do alimento que provoca alergia. A medida foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, depois de mobilizações de pais de crianças com alergias, e que enfrentam dificuldades para identificar quais alimentos os filhos podem consumir. Mais de 70% dos trabalhadores com carteira assinada não se exercitam regularmente. Foi o que constatou a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Apenas 25% dos integrantes do mercado formal de trabalho praticam o nível recomendado de exercícios físicos, que é de pelo menos 150 minutos semanais de intensidade leve ou moderada, ou de pelo menos 75 minutos de atividade física de intensidade alta. A pesquisa mostra ainda que mais de 15% dos empregados formais fumam e 30% consomem bebida alcoólica uma ou mais vezes por semana. Celebrar um dos mais importantes símbolos nacionais e despertar o patriotismo em crianças e adultos. Propostas de uma cerimônia que marcou a manhã deste domingo em Brasília. Manhã de domingo com céu azul em Brasília. Belo dia para um passeio em família. E quem foi dar uma voltinha na Praça dos Três Poderes pôde assistir uma cerimônia que celebra um dos mais importantes símbolos nacionais. Quando eu era pequeno eu vim com o colégio, gostei do evento e decidi repetir. Realmente emocionante. Era isso que eu esperava, né? Minha expectativa era essa. Você vê um evento tão bacana para as crianças, foi tudo de bom. O que o turista tanto elogia é a cerimônia da troca da bandeira. Bandeira, banda, desfile e salva de 21 tiros de canhão fazem parte da festa. A troca da bandeira é feita no primeiro domingo de cada mês e serve para estimular o patriotismo. Desta vez a cerimônia foi conduzida pela Força Aérea. Já se tornou um ponto até de atração turística essa troca da bandeira que é realizada todo mês. E cada mês é responsabilidade de uma Força Armada e do governo do Distrito Federal, através da Polícia Militar. Para nós da Força Aérea e acho que para a população em geral é um momento bastante significativo. Onde nós podemos demonstrar o nosso patriotismo com um símbolo maior nosso, que é a bandeira nacional. Na cerimônia, a bandeira que passou os últimos 30 dias na ponta do mastro da Praça dos Três Poderes é substituída por uma nova. A 100 metros do chão e com 280 metros quadrados, ela pode ser vista de diversos pontos da capital federal. Eduarda, de 9 anos, foi com os amigos da escola acompanhar esta tradição e aprendeu que a bandeira tem tudo a ver com o nosso país. O verde significa a natureza, e o amarelo significa o ouro, e o azul significa o céu e a água, e o branco significa a paz. Eu achei legal e muito bonita. O prazo para a conclusão da inscrição dos estudantes pré-selecionados no FIES, referente ao segundo semestre deste ano, foi alterado para o dia 15 de julho. A prorrogação foi por conta dos ajustes na fórmula de cálculo para adaptação do sistema à mudança de faixa de renda, de 2,5 para 3 salários mínimos. Segundo o Ministério da Educação, a mudança no prazo de inscrição não compromete o processo de financiamento. O FIES teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para os detalhes, basta acessar o site do FIES. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou na próxima edição do Repórter NBR, às 3 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.